Oi pessoal, aqui é a Mariana Mortani do blog MagiaLiteraria.net e hoje eu vou falar sobre o novo livro da Thalita Rebouças Confusões de uma Garota Excluída, Mal Amada e Um Pouco Dramática Eu acho que a Thalita é aquele tipo de autora que dispensa apresentações e quando eu falo pra alguém que eu tinha um blog literário, que eu apresentava eventos ou que eu era leitora aberta, logo me perguntava Você conhece a Thalita Rebouças? Eu não havia lido nada dela até 360 dias de sucesso E eu gostei do livro e logo falei Quero ler mais livros da Thalita, vou querer acompanhar a carreira dela a partir de agora e quero ler os próximos livros também Li um ano inesquecível, que ela tem um conto no livro que é um livro que foi escrito por ela, pela Paula Pimenta, a Babi Duit e a Bruna Vieira E agora, depois de tanto tempo, eu pude ler em primeira mão a prova do livro o novo livro da Thalita, que lança agora no dia 16 de maio O livro já tá em pré-venda, também vou deixar o link aqui pra vocês comprarem na caixa de descrição E nesse livro a gente conhece até Anira, ou melhor, Tetê Ela odeia que chamem ela pelo nome, que é a junção do nome dos avós que é uma homenagem, uma bela homenagem mas convenhamos que essa junção não foi muito legal E ela é uma menina de 15 anos que adora cozinhar, que é divertida sim mas que não confia em si mesma, que tem autoestima lá embaixo e que tá passando por um momento muito difícil na vida dela Ela foi enganada pelo garoto que ela estava apaixonada Ela tem um novo apelido, teve um novo apelido num colégio Ela nunca conseguiu ter aquele grupo de amigas, ela não teve amigas verdadeiras Nunca teve alguém que realmente gostasse dela, que apoiasse ela E quando se trata da família dela, né, que a gente pensa Não, a família ama ela, deve colocar ela lá pra cima, elogiar ela o tempo todo Não é bem assim Os pais acham que ela tem problemas porque ela não tem namorado Porque as meninas da idade dela, na arranja namorada, não tem ninguém gostando dela Os avós não acham que ela é legal o suficiente pra ter amigos E o bisavô chega até a pagar alguém pra ser amigo dela Então o negócio já começa meio ruim, né Porque se ela já não tem amigo, você pensa em casa Ela deve ter uma família, né, que deve dar muito amor e carinho pra ela Mas não é bem assim Tô querendo dizer que a família não ama ela Claro que não, a família quer o bem dela Mas você vê a mãe quer encontrar problemas, às vezes, onde não tem Quer levar ela ao psiquiatra, achando que a menina tá louca E quando o psiquiatra diz que a menina está passando por uma fase difícil na adolescência E a mãe diz Não, não, peraí, o senhor tá errado Eu vou levar ela em outro lugar Porque, né, ela tá louca Tudo porque ela é uma adolescente que não gosta de sair Que é mais caseira Que gosta de cozinhar ali Que gosta de estar junto Que é meio calada Que não gosta de sorrir Enfim, passado esse meu momento revolta com a família O pai da Tete acabou de ficar desempregado Eles moravam lá na Barra da Tijuca Aqui no Rio de Janeiro Mas ele acabou de ficar desempregado Ele não tem dinheiro pra manter a família Ele e a mãe queriam se separar Mas eles resolveram continuar juntos E a Tete até acha que isso é porque Ele não conseguiria manter as duas casas Então não tá exatamente feliz demais com isso E eles têm que se mudar lá pra casa dos avós e do Biso Lá em Copacabana Ela precisa mudar de escola Vai mudar de vida completamente Então como se não bastasse Ela tá naquele momento ruim Que ela não tem amigos Tá passando por um momento ruim Lá naquele colégio E dentro de casa Ela agora precisa ser a garota nova Num colégio novo Ela vai ter que lidar com coisas novas Aprender a lidar com si mesma E quem sabe com outras pessoas aí Que podem fazer ela se sentir mal Mas que também pode surpreender de forma positiva Eu acho que não importa que eu tenha lido Um livro da Thalita e dois contos Eu posso dizer com certeza Que ela sabe exatamente como falar com o público dela E eu não falo isso só porque eu li o livro Eu falo isso por causa do sucesso dela Do como as leitoras gostam dela E tem ela como uma amiga de verdade Eu percebi, eu acho que mais nesse livro do que no outro Que a Thalita sabe exatamente como falar com os leitores E é como se ela estivesse através da personagem Sendo uma conselheira Sendo de verdade uma amiga Aquela pessoa que os leitores podem querer ter em casa Mas não tem de fato Aquela amiga que você queria ter do lado Pra te dar um conselho Pra dizer não, faça isso, faça aquilo Vai dar certo pra te colocar pra cima E através da personagem dela Que pode ser excluída, mal amada e dramática Ela vai fazer com que os leitores se identifiquem em algum aspecto Eu gostei demais da maneira como a TT evoluiu durante a leitura Porque mesmo ela sendo uma pessoa frágil Assim, você vendo por fora Por dentro ela é uma menina muito inteligente Ela é forte sim A gente percebe isso Por dentro ela é muito forte Pra aguentar as coisas que ela aguentava Pra pensar da maneira como ela pensava Ela é madura, ela é divertida Ela só falta realmente um empurrão Ela precisa de alguém que apoie Que fale pra ela Olha, acredite em si mesma Você precisa acreditar em si Pra conseguir as coisas que você quer Pra ser quem você realmente quer ser E quando eu digo que ela precisa desse empurrão É porque ela não gosta dos apelidos que ela ganha Ela não gosta da situação em que ela está Mas de certa forma ela não faz nada pra mudar isso E assim, eu sei que deve ser difícil Você lidar com todas as coisas da sua vida Sem nenhum apoio Sem ter alguém pra conversar e desabafar de fato Só que a Thalita mostra que além do apoio de outras pessoas Ela precisava apoiar a si mesma Porque a Tetê, ela se incomoda com algumas coisas externas dela Algumas coisas físicas Mas ela encontra alguma forma de dizer Não, eu quero ser assim e ponto Não que ela tenha que mudar porque estão colocando apelido Porque outras pessoas não gostam disso Não é isso Ela tem que mudar porque ela quer Se ela acha que aquela coisa no rosto dela está ruim Aquela coisa no corpo dela está ruim Vamos tentar melhorar porque você está fazendo isso por você Não é pelos outros Então, como eu disse, eu sei que deve ser muito difícil ficar sem apoio Mas eu acho que você tem que pensar em se apoiar tão bem Você tem que dar um ponto de partida Você tem que falar assim Eu vou fazer, eu vou conseguir, eu vou mudar Porque eu quero mudar Porque eu quero ser isso Porque eu quero fazer A personalidade dela vai tomando forma durante a leitura E ela vai se tornando mais sincera com ela mesma Ela vê que através de outras pessoas Ela conseguiu ser sincera com ela e falar pra ela mesma É isso que eu quero, é isso que eu vou fazer É essa pessoa que eu quero ser Então é por isso que eu digo que a Thalita consegue ser aquela amiga que os leitores precisam Através da personagem, ela faz com que os leitores se identifiquem de alguma forma Em algum aspecto Já gostem da personagem Se sintam mais próximos dela E a maneira como ela escreve a narrativa em primeira pessoa É realmente como se você estivesse conversando com a personagem Eu sei que pode pensar assim Ah, em primeira pessoa já parece uma conversa Mas não, a Thalita tem uma escrita muito característica Ela sabe o que dizer na hora certa Ela sabe o que abordar na hora certa Tudo tem o seu tempo Ela não faz com que a personagem pense em várias coisas na mesma página, no mesmo capítulo As coisas vão acontecendo As coisas vão acontecendo Dessa forma a personagem vai desenvolvendo os assuntos De uma maneira não lenta Não é isso que eu tô querendo dizer Mas tudo no momento certo Então além de apresentar uma história muito boa Que foi muito bem construída A Thalita consegue apresentar personagens que estão no nosso dia a dia Por exemplo, a gente tem o Zeco, o Davi, o Dudu, o Eric, a Valentina, a Samanta, a Laís Todos os personagens que estão ali no nosso dia a dia Aquela amiga falsa, a garota que quer ser mais popular O garoto mais bonito que as garotas querem O amigo que tá ali pronto pra te aceitar como é O amigo que tá pronto pra te dizer umas verdades Pra ver se te coloca o pé acima E o garoto que vai te aceitar da maneira como você é E que vai gostar de você assim Porque ele te aceita e ele quer te ver feliz E quer ser feliz com você também Então é aquela velha história Você precisa ser feliz consigo mesma Antes de ser feliz com outra pessoa Não adiantava até ter querer mudar por causa das outras pessoas Ou não querer mudar por causa delas A Thalita mostra que a gente nunca deve ter medo de mudanças Porque as mudanças fazem parte da vida E são as coisas que fazem com que a gente evolua Com que a gente mude pra melhor A gente tem essa oportunidade Claro que pra tratar assuntos sérios Como bullying, como confiança, amizade, família E vários outros que a Thalita aborda nesse livro Ela usa o humor, a diversão e a sinceridade pra tudo Ela consegue fazer com que a gente ria Com que a gente se divirta Com que a gente torça pela personagem E principalmente com que a gente queira mais E claro, se eu disse que ela sabe exatamente Como se comunicar com os jovens Com os adolescentes Com o seu público-alvo Ela não ia deixar as redes sociais A internet Aquele clima típico do ensino médio de fora A gente não sabe exatamente o que é Mas a Thalita também deixou uma surpresinha pro final Que eu não vou contar Obviamente, vocês terão que ler Mas eu garanto que essa história É uma história que é muito melhor do que eu imaginei Eu achei que pudesse apresentar realmente Um personagem que só tinha essas características Mas não Vai muito além disso Como eu disse, a personagem evolui muito E com a narrativa incrível da Thalita É impossível de você não sentar E não terminar a leitura logo Eu gostei demais dessa leitura Foi muito melhor do que eu imaginava E eu garanto pra vocês Que a Thalita sabe exatamente Como abordar os assuntos certos Na hora certa E com a personagem certa Pra quem já tá pensando em fechar o vídeo E correr pra comprar Espera aí que eu tenho uma coisa pra te contar Você agora tem a oportunidade de receber uma ligação Da Thalita Rebouças Eu vou deixar todas as informações aqui na caixa de descrição Com o link da explicação da Thalita e da Arqueiro Mas se você comprar o livro na pré-venda Você tem a oportunidade de enviar o seu comprovante Através de e-mail Com seu número de telefone Dizendo por que você merece falar com a Thalita Quem sabe você não é o sortudo escolhido Vai receber um telefônema da autora Então pessoal, é isso Eu espero que vocês tenham gostado Não esqueçam de se inscrever no canal Para conferir todos os próximos vídeos Comentem aqui embaixo Me contando quais são as suas expectativas com o livro Se vocês já conhecem outros livros da Thalita Se vocês já leram Deem o seu like pra eu saber que vocês gostaram E não esqueçam de conferir todas as redes sociais do blog Aqui na caixa de descrição Ok? Um beijo E até a próxima Um beijo